. 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 uma tarde muito feliz e que protejam-se, usem máscara. Eu gosto muito de vocês, gostava que tivessem, e eu também gostava de viver muitos anos com muita saúde e sem doenças. Portanto, eu vou-me despedir aqui e tudo de bom para vocês. E obrigado por me fazer companhia. A gente nunca está sozinho, então sempre com vocês. Ok? Obrigada, tudo bom.